E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, mais uma tarefa do juramentado que saiu hoje, então não esqueça de deixar o like, se inscreva também no canal e me apoia na loja de itens, isso é muito importante, só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, tag Coyote SP, eu até completei ela, daqui a pouquinho vai sair todas as tarefas no canal, a tarefa aqui ó, já vou mostrar pra vocês que eu completei do juramentado, é a tarefa que você precisa usar o falcão batedor aí pra completar ela, vou mostrar pra vocês agora como fazer ela. Então estamos no próximo local aqui que tá pedindo, faça contato com a Armin, tá? Agora é outra que vamos fazer contato, nessa parte de gelo aqui, deixa eu mostrar pra vocês onde que eu tô caindo, tá? Então vamos cair aqui ó, vamos ver onde que tá marcado aqui ó, bem nesse canto. Então só a gente vir aqui, interagir. Já que o cientista vai encarar um destino mais sombrio que alguém pode imaginar, é melhor providenciarmos um corpo pré-usado do outro lado do portal. Minhas melhorias incluem uma serra elétrica de bolso, lança-chamas, uma vaquinha de porta-queijo, um piano estiloso, um candelabro desmontável. Pra fazer uma pouquinho depois do resgate, com certeza ele sente falta de comer um queijo e uma luz de velas. Eu fiz os projetos, mas bateu um peito forte que fez todos os papéis saírem voando. Encontre meus projetos. Um falcão explorador vai facilitar as coisas. Então aqui ó, escaneio jogadores com a marcação em raio de um falcão e colete, deixa eu mostrar aqui pra vocês, colete, diagramas, se eu não tô enganado, tá? Deles. Então tá marcando um ponto aqui, vamos pra esse ponto aqui pra ver se nós encontra aí. Pra gente fazer aí esse desafio, beleza? Vamos ver se eu dou condinho nessa partida, se eu não for, eu vou entrar em partida diferente pra fazer isso. Então tá marcando um ponto aqui pra gente cair, tá? Aqui é pra gente comprar aí o falcão batedor. Se você quiser encontrar ele em outro local, que você sabe que tem os baúdos rudimentados, é só você encontrar ou você vem aqui e compra com o NPC que eles marcou pra vocês aqui, beleza? Então eu vou comprar aqui com o NPC, tá? Pra gente fazer a tarefa. Então ele marca esse ponto aqui, é só você vir conversar com o NPC aqui. Ele tem a opção de comprar, tá? Você compra aí. Tá? Que você já pode utilizar ele. Se não, é só você encontrar ele em qualquer local que você aí já completa essa missão, beleza? Então agora a gente tem que achar um oponente, pelo que eu entendi aqui do desafio, pra gente fazer ele. Então vou te mostrar pra vocês como faz. Deixa eu quebrar essa parede aqui. Então eu vou ver se eu encontro algum oponente pra gente fazer aí a tarefa. Assim que eu encontrar, eu vou mostrar pra vocês como realizar. Então pelo jeito tem gente aqui, tá? Então eu esconder aqui, vou usar ele. Ó, você vai ter que encontrar aí um oponente. Deixa eu subir mais ele aqui. Ele tá aqui, ó. Você joga no cara que tá aqui embaixo. Tá, tem dois oponentes aqui. Vão ver a hora que você vê ele, que você vai dar conta de completar aí o desafio. Olha lá. Você vê ele, ó. Ele saiu aqui, ó. Você tem que acertar nele, tá? Olha lá. Pode ver que acertou nele. Você já viu que dropou um item ali. Então é lá que você vai ter que pegar. Então você tem que achar o cara e atingir duas vezes ele. Você tem que atingir ele assim, a hora que você estiver vendo ele, que você consegue ver o item e dropar. Você viu que dropou um item lá, a gente vai ter que pegar ele. Pra gente completar o desafio. Deixa eu ver se eu não dou conta. Achar aqui, ó. Beleza? Então é dessa maneira que você vai fazer esse desafio de coletar aí, tá? Escanear. Então você tem que achar o oponente. Se importa de pegar alguns desses chips de computador na página 7. Esse tipo de chip pode ser encontrado em escudos guardião. Esmada alguns pra coletar os chips.